Oi pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens e eu tô aqui hoje pra falar de Depois de Você, da Didiomoyes, que é a continuação de Como Eu Era Antes de Você. Por favor, se você não leu o primeiro livro ainda e se importa com spoilers, não assiste esse vídeo. Porque eu não vou conseguir falar do segundo livro sem contar o final do primeiro. Eu tentei, eu juro, é a quarta vez que eu tenho que gravar esse vídeo, mas não deu. Então, se você não gosta de spoilers, se você não leu o Como Eu Era Antes de Você, por favor, não assista esse vídeo, ok? Bem, gente, foi uma continuação muito inesperada pra mim, porque eu vou ser muito sincera. Depois da morte do Will, a morte assistida do Will no primeiro livro, eu já tinha a história toda configurada na minha cabeça, assim. Eu imaginava que a Lou ia ficar em depressão por um tempo, que ela ia ficar mal, porque a Lou é uma pessoa meio estagnada. A gente vê isso no primeiro livro, quando ela tá num emprego que ela não gosta, com um cara que ela não gosta tanto, porque ela tem medo de fazer mudanças na vida dela. Então, assim, eu já imaginava que a Lou ia dar uma empacada, que ia sofrer muito, assim, por um tempo, depois da morte do Will, mas que depois ela ia ficar bem, tipo, ela ia superar, ia arranjar alguém e ia ser feliz. E, de certa forma, eu não tava errada, não. É mais ou menos uma coisa, assim, com algumas reviravoltas bem interessantes. Só pra elucidar um pouquinho do que se trata esse livro, é o seguinte. Salvo engano, o livro se passa 18 meses após a morte do Will. E aqui a Lou, a gente encontra ela num estado em que ela não tá mais vivendo, ela tá sobrevivendo. Sabe aquele estado que você se encontra, que você não tem vontade de fazer nada, que você não tem um norte pra sua vida, e que você faz as coisas no piloto automático? É a Lou nesse livro. Ela trabalha num pub irlandês que ela não gosta, ela tá vivendo em Londres, num apartamento que ela não considera a casa dela, tanto que as coisas delas estão todas encaixotadas ainda. E, bem, a Lou tá daquele jeito, né, gente? Ela tá triste, o cara que ela amava resolveu morrer, então, isso não pegou muito bem. Mas, enfim, ele resolve fazer a sua morte assistida, porque ele era um cara muito ativo, e que não aceitava ficar numa cadeira de rodas pro resto da vida, dependendo das pessoas. A gente entende, tipo, é um final muito triste, mas a gente entende o ponto de vista do Will também. E aqui nesse livro tem um determinado dia que a Lou chega do trabalho, e ela vai pro terraço da casa dela, ela tá andando no parapeito, eu não sei se chama parapeito, mas é na beirada do terraço lá, do telhado, e ela se assusta com uma mulher que tá no terraço, e ela cai do quinto andar. Ela cai do quinto andar? Isso não é um spoiler, gente, porque tá na sinopse, que tá constando lá no Scooby, então não me xinguei. Mas aí você pensa, né, eu pelo menos pensei, com essa minha mente meio perturbada aqui, que ela ia ficar ou parapléstica, ou tetrapléstica, ou que ia precisar de cadeira de rodas também. Porque eu não sei, é um que é de humor negro, de um pensamento assim, um tanto quanto pessimista da pessoa, pois é, essa sou eu, obrigada. Mas não, gente, a Lou sobrevive a esse acidente no quinto andar. E a partir daí ela vê a vida dela mudar, não é uma guinada, porque os pais começam a achar que ela tá em depressão, e mandam ela para um grupo de apoio a pessoas deprimidas, que perderam outras pessoas. E é um grupo que eu adorei esse personagem, gente, já tenho que adiantar, que eu adorei esse personagem desse grupo, sério. E ela acaba conhecendo o paramédico que socorre ela também, que é o Sam, que, bem, ele é parente de um dos rapazes do centro lá de, da reunião de reabilitação dela. E, enfim, os dois acabam se reencontrando e tudo mais. E ele é um personagem cativante demais também. Então, assim, é outro personagem que surge na história para dar uma animada no negócio. E temos uma terceira personagem que tem um envolvimento direto com o Will, que é uma surpresa na história, que é um reviravolta que a Jojo colocou na história e que vai mudar totalmente a vida da Lou e que vai levar ela a tomar atitudes novamente. Mas eu não posso falar quem é, não posso falar qual a relação desse personagem com o Will, porque eu estaria dando um spoiler muito grande. Então, é isso aí. a gente para. E vamos às minhas impressões sobre a obra. Bem, gente, muita gente estava achando que era desnecessária essa continuação, porque, assim como eu, eu já imaginava um final bem sólido para a história. Mas muita gente foi pedir para a Jojo essa continuação. Inclusive, eu acho que foi meio que uma forçaçãozinha da editora também, porque o livro estava rendendo muito, então era muito mais fácil vender uma continuação. Mas, de início, era para ser um livro único. Eu achei desnecessário em partes. Eu conseguiria sobreviver muito bem só com o primeiro livro, que me fez chorar horrores, que já tinha uma ideia na minha cabeça depois que a depressão pós-livro passou e que eu parei de chorar, né, porque Jojo acabou com o meu coração. Mas, eu não sei, eu gostei desse livro, sabe? Não é tão bom quanto o primeiro. Ele não me emocionou tanto quanto o primeiro. Mas é um livro bom, eu dei quatro estrelas para ele no Scooby e eu recomendaria, assim, para quem gostou do primeiro livro, desde que goste de um drama, porque esse livro aqui tem uma carga dramática muito grande. Não era para ser diferente, né, gente? A personagem está deprimida, ela perdeu o amor da vida dela, começa a acontecer um monte de reviravolta na vida dela, as certezas que ela tem vão sendo bagunçadas e quando ela acha que a vida vai tomar um rumo, ela toma um ferro e volta tudo de novo. Então, assim, a Lou está deprimida nesse livro. Por mais que ela não assuma para si mesma, vocês querendo ou não, vai ser um livro que vai ter uma carga dramática muito maior que o primeiro. Então, assim, se você não gosta de drama, já não recomendo, para no primeiro. Porque já tem um tanto com o quezinho de drama também, mas vocês também não. Vocês já leu, já leu. Não posso fazer nada. E essa é minha recomendação. Enredo e história e tudo mais. Eu gostei do desenvolvimento da Jojo. O começo, que foi o que me levou a dar quatro estrelas para o livro, me incomodou um pouquinho porque estava um tanto quanto parado. Eu imaginava que a Lou ia ficar estagnada assim, mas nem tanto. Num ponto, nesse livro, eu concordava muito com a irmã da Lou quando ela dava umas sacudidas nela, que era tipo, filha, acorda, já deu, tudo bem que você sofreu, mas bola para frente. É, então. Aqui a gente vai ver uma história muito bonita de superação, de como as pessoas vão lidando com a morte de um ente querido e a forma como elas tentam não superar, mas conviver com a saudade de uma forma saudável. Você vai vendo, inclusive, os personagens desse grupo de ajuda da Lou também, que eu adorei, gente. Foram para mim uns personagens muito amor também. Eu adorei eles no livro. E que você vai vendo que são pessoas que também tiveram perdas e cada um reage à sua maneira, cada um tem um tipo de forma de sentir a dor. E aqui é uma história que mostra como essas pessoas vão criando memórias daquela pessoa que se foi, que deixam saudades, mas de uma maneira muito saudável. Então, assim, demora, demora. Bom, mas eu gostei bastante. Eu recomendo a leitura, sim. A diagramação é a mesma do outro livro. A letra é ok, folha amarela. E a capa que é intrínseca fez, gente. Linda, 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 linda. E aqui atrás vem um coach da carta que o Will fez para a Lou, que é Não pense muito em mim, apenas viva bem, apenas viva. E é com esse coach maravilhoso que eu termino o vídeo. Não deixem de dar um joinha se vocês gostaram. Comentem também se já leram o que acharam ou o que estão esperando, se vão ler ou não. E se você não está vendo esse vídeo pelo meu blog, corre lá. Porque tem alguns coaches, eu fiz uma coluna de coach de quinta para vocês poderem dar uma olhadinha lá os coaches desse livro e junto está o vídeo. Então, se você está vendo pelo YouTube, tem o link aí embaixo, clica e dá uma olhadinha lá que vocês vão gostar. É isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo. Me contem se vocês gostaram também desse tipo de comentário sobre o livro em vídeo. Não sei se ficou bom e eu espero que vocês gostem. Beijos.